Os celulares, conhecidos como smartphones, são os mais vendidos no Brasil. No segundo trimestre deste ano, as vendas dispararam e cresceram 110% em relação ao mesmo período de 2012. Na rua, a cena é comum. Eles viraram paixão nacional. Atraem jovens e adultos. Consegue viver sem um smartphone? Não. Pela primeira vez no Brasil, a venda de smartphones superou a dos celulares tradicionais. A virada no mercado ocorreu em maio, quando os smartphones representaram 53% dos 5 milhões e 300 mil aparelhos vendidos. E esta é uma tendência que veio para ficar, segundo uma consultoria especializada em telefonia móvel. Por que você escolheu um smartphone? Porque ele tem mais função, né, cara? Você quer entrar na internet, você entra, você quer falar com duas pessoas ao mesmo tempo, você fala. Os smartphones são celulares não só capazes de entrar na internet, mas que podem acessar lojas de aplicativos. Eles ainda rodam um sistema operacional que executa funções mais complexas e tem capacidade de processamento mais potente. Assim como o carro, o celular também virou símbolo de consumo e de status. E com o aumento da renda no país e a facilidade de crédito, muitos brasileiros preferem os modelos mais caros, mesmo correndo o risco de se endividar. Grande parte dos atuais consumidores no mercado, de maneira geral, pertencem às classes C e D. São classes que consomem por inclusão. Ou seja, isso, o celular, ele representa um conjunto de coisas importantes para esse público. É uma prerrogativa de que consumo, logo, existo. Mas nem todo mundo aderiu à moda. E não comprou ainda por qual motivo? Porque eu acho que ainda está um pouco caro. Gabriele deu um jeitinho. Ela comprou seu smartphone há nove meses. Pagou R$ 1.200 em três vezes. Gabriele pegou o cartão de crédito emprestado da mãe e usou o salário que ganha como aprendiz. Além do smartphone, ela comprou várias capinhas para o aparelho, que combinam com a roupa que ela usa. Tudo para ficar na moda. Minhas amigas, elas começaram a ganhar dos pais de aniversário. Sem contar que ele tem mil e uma utilidades. Aí eu resolvi adquirir um também. Se você tem alguma sugestão de reportagem, entre em contato com a gente. Mande um e-mail para o jornalismo.com.br. Nós também estamos no Facebook. É só procurar por Ubra Notícias. E você também pode nos seguir no Twitter. Arroba Ubra Notícias. Participe! E você viu hoje, aqui no Ubra Notícias, que a polícia suspeita que houve omissão de socorro em atendimento do SAMU em Canoas. Uma jovem de 23 anos entrou em trabalho de parto e a ambulância teria demorado uma hora para chegar. A polícia civil vai tomar na próxima semana depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A justiça autorizou a contratação emergencial de uma empresa de limpeza pela prefeitura de Gravataí. A greve dos servidores já dura 15 dias. Profissionais de outros setores estão realizando o serviço. 47 médicos estrangeiros começam a trabalhar segunda-feira na região metropolitana. Hoje eles participaram de uma reunião com a Secretaria de Saúde em Porto Alegre. Hoje ficamos por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 10h para 7h. Boa noite e um ótimo final de semana para você! Boa noite e um ótimo final de semana para você! Boa noite e um ótimo final de semana para você! Obrigado.